E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, mais uma partidinha de Lobo Solitário no Rainbow Six Siege, jovem, sim, mais uma partidinha de bomba, então a gente vai jogar com o nosso lindo, do nosso Jäger, a gente já começou com a menos, eu gosto assim, elas gostam assim, rom, bom, bom, eu gosto do desafio, jovem, sim, já que é pra jogar sozinho, já que é pra tentar passar um pouco de técnica, um pouquinho das coisas que eu uso e treinar também, porque, ah, vocês não estão sabendo, vai ter um campeonato logo menos aí do Rainbow Six, da Cetus Dex e da Azubu e da Ubisoft, na parceria das três, e vai ser muito divertido, são um monte de streamer, um monte de pro player, vai ser bem legal mesmo, preciso treinar, inclusive, preciso falar com o meu time, preciso falar com o meu time, a gente precisa treinar, mas, enfim, vamos pra mais uma partidinha de Rainbow Six Siege sozinho, vamos tentar brilar muito, brilar, eu adoro brilar nesse jogo, eu adoro quando brilo horrores, hum, aqui ficou chato, hein, vamos lá, vamos primeiro mandar um aqui, um Jäger, né, se jogarem alguma coisinha aqui, a gente pega, um Jäger aqui, inclusive fortificar essas, essas paredes, beleza, você mandar mais um Jäger, velho, isso é importante quando você for marotar de Jäger, é legal você deixar as suas, as suas, as suas, os seus Jägerzinhos colocados, né, então, preciso marotar e matar um só, mano, elas gostam assim, elas gostam assim, ficou na minha cabeça, ok, agora, corre, corre pra Toff, corre pra Toff, não é pra que errei o caminho, porcaria, por dentro é que dá, ó, Vieram daqui os carrinhos, mas foda-se, tá, estão aqui, ó, Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba, você entrou numa zona inimiga controlada, saia agora mesmo, Viu, ó, meu Jäger funcionou, Beleza, saímos, pescamos um, vamos compensar os números agora, Fudeu, eu recarreguei de frente pro cara, mano, é muito azar, o que que esse cara foi fazer aí? Ele foi me perseguir, brother, olha que chato, ah, mano, caraca, o cara ainda atirou lá atrás, é o que? Foi o Zang, foi o Soul Rack ali, pior que ele tem, o cara chamou Soul Rack e foi me procurar no prédio rápido, Hum, quantas coisas são suspeitas, Boa, garoto, Boa, por que foi uma Frost, velho, no meu time, odeio jogar contra Frost, mas no meu time ela é ótima, Porra, amigo, sério, você foi recarregando a sua arma? Ih, que decisão ruim, mas tudo bem, né, tentamos, né, eu consegui, puta, mano, foi só vacilo aquele cara, velho, ele me pegou, numa situação, ele me pegou, famoso com as calças arriadas, né, queridos, eu devia ter dado só aquela pescadinha rápida, ali, também, eu enrolei muito, eu acabei aparecendo, eu vou de Ashe nesse mapa, eu acho que vai ser legal, mas eu vou jogar com a minha G36C, porque tem a mira Eikog, eu quero jogar de mira Eikog, quero jogar de Ashe, porque talvez eu consiga fazer uns buraquinhos legais pra ajudar a minha aqui, principalmente se for no andar superior, se for nos andares de baixo, aí vai ser complicadíssimo fazer qualquer coisa, mas a gente não vai desistir não, queridos, a gente vai tentar carregar esse time aqui, tá fácil a situação? Não, não tá fácil a situação, ainda mais se não entrar alguém, a gente vai fazer, ó, aqui, ó, torcida no bigode aqui, ó, e agora vai, porque com esse bigode aqui, ninguém pode perder, querido, essa é a lei da vida, ai, 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 minha pedra no rim tá doendo, querido, ai, se beber água, a minha pedra no rim, né, o Rudolph, pra quem não conhece, das antigas, né, que deu o nome pra minha pedra no rim, e o Rudolph, ele, ele é um rapaz muito sedento, né, quando ele tá com sede, né, quando ele fala, ô, Pati, faz aí um dia que você não bebe água, ele vai, ele dá só uma apertadinha assim, só, imagina uma mãozinha no seu fio, assim, é isso que minha pedra no rim faz, ah, eu vou beber água e fica tudo bem, é, é uma solução, ih, é no bar, ok, eles se fuderam, se fuderam, porque é horrível ficar nesse bar, é horrível ficar nesse bar, mas eles podem barotar, né, então vamos só tomar muito cuidado com as barotas, as barotas sata, tá, a gente tá de silence, isso vai me ajudar também um pouco, ali tá clear, aqui tá clear, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai primeiro de tudo, bom, o Zygarde já levou um, velho, a diferença numérica já não ficou tão cabulosa agora, até porque tem dois caras de fora, eles entram na próxima, se a gente ganhar essa rodada aqui, mano, vai ser muito bom pro meu time, ok, o Zygarde já levou dois, queridos, isso facilita horrores no meu trabalho, agora vamos fazer o seguinte, ó, um tiro ali, certo, um tiro ali, Beleza, deu pra levar um, agora eu vou dar a volta, eu não vou continuar insistindo aqui não, porque senão vai dar merda, opa, eu fui avistado, que beleza, querido, porra, então eu não aguento mais ser avistado, gente, um agente aliado restante, ah mano, de novo não, caceta, Puta vida, a minha vida, ai caralho, sem carrinho, sem vida, ficou difícil a situação aqui, queridos, Carrega isso aí, querido, ai caraca, mandamos bem, velho, jogamos safe na hora que precisa ser safe, agressivo na hora que precisa ser agressivo, Silenciador me ajudou bastante agora, o mais importante de tudo foi destruir aquela câmera ali, senão o cara ia saber a hora que eu ia entrar, aquela câmera estava me apavorando, bom, pegaram meu Jäger, isso aí dificultou poucas coisas, mas na última rodada a gente jogou de Jäger, e acabou não jogando tão bem, a gente conseguiu pegar um cara marotado, mas acabou que não jogamos tão bem, bomba cara, bomba é complicado, eu vou jogar de smoke, porque eu estou vendo que ninguém vai pegar o smoke, é importantíssimo ter um smoke, nessas partidas, certo, o negócio vai ser marotar e recuar, é esse o meu plano dessa vez, a gente vai tentar segurar o máximo, tentar dar o máximo de valor para todas as bombas de smoke que a gente tiver, e é isso mano, o negócio vai ser esse, cara, a parada é assim, é sempre jogar safe, é sempre tentar cobrir todos os pontos, ali vocês podem ver que eu mal entrei no objetivo, eu só pesquei os caras de fora, então é uma estratégia boa para, puta, de novo mesmo lugar, pior que ele é marotado, eu já vi que não funciona, pelo menos não dá aquele jeito, agora o que eu posso, hum, eu posso usar um negócio diferente, mano, posso ter, ah, eu fico aqui bem, eu não sei cara, na real, o cara que marota lá do outro lado, é muito importante para essa, para essa parada, cadê, Hulk, cadê os casaquinhos, tá frio querido, boa garoto, muito bom, muito obrigado, viu, 10 segundos restante, sai leque, então vamos lá, agora a gente vai descer aqui, certo, a gente vai ter que marotar, mas a gente pode marotar, diferente, fuck, fuck, tá, acertamos o lado, acertamos o lado, vamos lá, arrisquei, manos, ah, mano, é sério isso, o mesmo cara, no mesmo lugar, acontece, queridos, acontece, foi vacilo, vai cá, isso aqui, só para a galera ver, tem um no corredor, aí, bem perto de vocês, é, vacilei, vacilei de novo, na real, eu não pensei que o cara já fosse estar em cima ali, velho, eu realmente pensei que eu fiquei preocupado com a cozinha, fuck, eu não acredito que eu fiz isso, galera, ai meu Deus do céu, tem hora que a gente joga tão bem, mas tem hora que a gente joga tão mal, né, mano, esse teste aí tão triste, mas calma aí, que depois desse tem, pelo menos, mas, bom, ainda pode ter mais duas rodadas ainda, né, a partir daí ainda vai ser longa, velho, meu Deus do céu, é muito sofrimento, não, não deu, ok, pelo menos essas duas marcadinhas que eu dei, já deu uma noção pra galera de onde os inimigos estão, né, quem pegou, o Wolf T'snow pegou um cara ali, mandou bem, ah, fuck, gacha querido, gacha, eita, nois, hum, ele carregou em aberto, mano, não pode fazer isso, inverte o lado, isso, 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 querido, muito bom, o Amperdrocas tem noção, eu só não sei por que não tem mira nessa arma aí, mano, tudo bem, hum, não deu de novo, mano, caralho, mano, como sempre, a superioridade no ataque, né, os caras atacando ganhando, a gente atacando ganhou até com um a menos, vamos de novo, eles pegaram um spot muito ruim, velho, se eles tivessem pegado um spot tão bom quanto o nosso, eu acho que talvez não teria dado certo a nossa última rodada, mas a gente vai manter a estratégia, vamos jogar de Ashe, vamos jogar com a arma primária dela, que tem a mira e Kog, e a gente vai jogar, hum, estourar algumas paredes, ter um ou dois pontos de entrada, tentar pegar, pescar o máximo de inimigos de fora, a hora que entrar, entrar pra ganhar, a missão não tá fácil, mas a gente vai junto nessa, não dá pra ganhar todas, né, velho, eu vou te falar, isso aqui acho que deve ser a décima partida do dia, e de maneira geral, o salto tá bem positivo, né, mas eu tô morrendo muito ainda, e pra quem ainda acompanha nos vídeos, sabe que eu quero começar a morrer menos, eu quero melhorar o meu KD, o meu Kill Death Ratio, né, então pra cada morte, eu quero ter menos, pra cada kill que eu fizer, né, pra cada cara que eu matar, eu quero ter menos mortes, então, eu realmente tô precisando melhorar nisso aí, mas a gente vai conseguir, queridos, vamos lá, beleza, nada por aqui, eu vou tentar subir, deixa eu ver, bar, infelizmente não é, barulho em cima, isso mesmo, foque, é em cima, queridos, opa, é em cima, manos, apertei o T na hora, boa, o Wolf foi pelo caminho certo, Wolf, é no outro prédio, mano, é no outro prédio, você vai ficar aí, pra ver se não pega ninguém mais lotando, acho que sim, beleza, então beleza, então tem um cara ali vendo, um processo anti-marotagem, a gente vai tentar jogar por aqui, vamos tentar buscar a cara por fora, né mano, a gente tá 5 contra 5, a gente sabe que os caras tem um dock, é aquele que tá na escada, a gente tá no saco ali, fazer o seguinte, legal que a gente tá avançando, que é o objetivo, a bomba foi localizada, prosseguir com desativação, o desativador foi recuperado, o desativador foi recuperado, drone ativado, drone ok, eu vi uma infravermelha, eu não sei se é do meu time, não é não, caralho mano, eu tive a impressão de ter visto um cara se mexendo ali, será que foi reflexo, será que foi reflexo? Cacete velho Ah, fuck Eu tinha visto o cara, mano Eu pus a mira na altura da cabeça dele e ele agachou, velho Foi muito inteligente Foi a agachadinha dele que me matou, mano Se eu estivesse mirando um pouquinho mais pra baixo, eu pegava ele Eu ainda dei bastante dano nele Mas não deu pra levar, não Puta que pariu Ai, meu Deus Foi uma boa partida Não dá pra ganhar todas, né No Lobo Solitário é assim Muitas vezes a gente joga bem, muitas vezes a gente joga mal Muitas vezes a gente ganha, muitas vezes a gente perde E vocês viram Ah, nunca posta a derrota aí, ó Tô postando agora a derrota, espero que tenham gostado Foi uma boa partida, eu gostei Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Um beijinho no popote Espero vocês na próxima Com mais um vídeo Com mais uma partida de Rainbow Six Até a próxima, galera Fui!